Nesta terça, seus melhores amigos encaram um Halloween arrepiar. Vai ficar tudo bem. Prepare-se para entrar numa aventura mal assombrada com Shimmery Shine. Isso foi muito assustador. E atrás de doces, com Blaze and the Monster Machines. Muito bom! Esses doces estão deliciosos! Se fantasiar com Dora e seus amigos. Miau, miau! Navegar com a matrulha canina. Parece muito assustador. Fazer festa com a turma da Mônica. A festa tá diferente esse ano, não tá? Será que a Magali tem tanta tesonha assim? Caçar bruxas no pequeno reino de Ben e Holly. São terríveis as bruxas. E desventar mistérios com os detetives do prédio azul. A luz piscou, o meu soco sumiu, a maçã foi mordida. Você já entendeu o que é Halloween, né? Halloween! Uma festa do dia das bruxas! Feliz dia das bruxas! Dia das bruxas assim só aqui. Na terça do terror da cultura. Doces ou travessuras?